Hereditariedade, lei de Mendel. Você sabe o que é isso? Hereditariedade é a transmissão de informações genéticas de pais para filhos. Você saberia de me dizer o que é um gene? O gene é um fragmento, um pedaço de DNA. Na lei de Mendel, os genes são representados por letras do alfabeto, A, B, A, B, etc. Agora que vocês já sabem o que é um gene, saberiam me dizer o que é um genótipo? O genótipo é um conjunto de genes. Se os genes são representados pelas letras do alfabeto e genótipo é um conjunto de genes, então ele vai ser representado pelo conjunto de letras. Repare que nesse genótipo, os genes que são sendo mostrados são genes alelos. Você sabe o que é um gene alelo? Alelos são genes que estão localizados na mesma posição em um cromossomo, e consequentemente estão relacionados com a mesma característica. Nós falamos em genótipo, que é passado de pai para filha. Mas então, por que um irmão pode ser tão diferente do outro se forem criados em lugares distintos? Você diria que é porque os pais passaram características diferentes para cada um dos filhos. Mas e se eles forem gêmeos? Então quer dizer que se duas crianças filhas do mesmo pai forem criadas com uma no polo norte e a outra no deserto? A única coisa que vai interferir na diferença delas é seu genótipo? O fenótipo é a ação que o ambiente tem sobre determinado fator genético. Agora que sabemos alguns conceitos de genética, vamos falar sobre a lei de Mendel. Gregor Johann Mendel era um monge austríaco e iniciou suas pesquisas no Jardim dos Mosteiros, cruzando plantas de ervilhas de linhagem pura. E por que ele usou essa planta e não outra? Ele escolheu as ervilhas porque elas possuem um crescimento rápido. São de fácil cultivo e apresentam um grande número de variedades. Ele começou utilizando as cores das ervilhas, verdes e amarelas. Mendel cruzou ervilhas verdes puras com ervilhas amarelas puras para ver como iriam ser seus descendentes. Quando ele cruzou essas duas linhagens, percebeu que toda a sua prole era amarela. Então, chamou o genitor das sementes amarelas e verdes de geração parental P e sua prole de F1. Então, Mendel cruzou as sementes da F1 entre si e obteve um resultado distinto. Percebeu que 75% 3 quartos dos descendentes possuíam sementes amarelas e 25% 1 quarto possuíam sementes verdes. Mendel, então, concluiu que as sementes amarelas são dominantes sobre as sementes verdes. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que na geração parental, as ervilhas amarelas são chamadas de Vzão-Vzão e as verdes de Vzinho-Vzinho. Quando ocorre o cruzamento, a ervilha amarela manda um Vzão e a verde manda um Vzinho. Os dois se juntam e formam ervilhas amarelas, porém héteros e gotas, Vzão-Vzinho. Quando essas ervilhas idas são autocruzadas, o resultado não é diferente do esperado. Vzão-Vzão, Vzão-Vzinho, Vzão-Vzinho e Vzinho-Vzinho. Ou seja, como o alelo V é dominante e determina a cor amarela, 3 de 4 são amarelos e 1 de 4 é verde. Conclusão. Quando no genótipo existem dois alelos, apenas o dominante é observado no fenótipo. Resumindo, a primeira lei de Mende, ou lei da pureza dos gametas, os alelos se separam na formação dos gametas. Por que as pessoas muitas vezes se parecem com seus pais? Por que algumas pessoas possuem o nariz mais avantajado ou 6 dedos em uma mão? Por que geralmente temos dois olhos e não três? Perguntas como essas instigaram grandes mentes no passado e graças a elas avançamos muito na compreensão da hereditariedade, ou seja, como os seres vivos passam características para os seus descendentes. O que é um gene? A resposta para essa pergunta mudou muito nos últimos tempos e até hoje é polêmica. Podemos pensar em um gene como uma unidade de hereditariedade, ou seja, algo que os seres vivos possuem poderão passar para os seus descendentes e que determina uma característica biológica de uma espécie. Quando uma pessoa tem filhos, ela passa adiante cópias dos seus genes que determinam diferentes características. Desde a forma do corpo e posição dos membros até coisas mais sutis, como o tipo sanguíneo ou sua visão de cores, são pré-definidos pelos genes. Apesar do ambiente poder afetar como os seres vivos se desenvolvem, essas instruções passadas de geração para geração determinam em boa parte a estrutura e o funcionamento básico de cada espécie. Desde a descoberta do óvulo e do espermatozoide no século 17, cientistas tentaram descobrir como essas células se relacionam com a reprodução e com a transmissão de características dos pais para os filhos. Na época, alguns acreditavam que dentro do espermatozoide havia um ser completamente formado em miniatura que precisava do corpo da mãe para crescer. Outros acreditavam que nos gametas havia uma matéria com instruções para formar um novo ser. Mendel foi o primeiro a descrever padrões de hereditariedade. Em 1860, ele fez experimentos cruzando diferentes tipos de ervilhas para ver como seriam as plantas resultantes dos cruzamentos. Ele descobriu que os seres sexuados passam metade das informações que os formaram para seus filhos. Assim, um novo ser possui metade das informações do pai e metade da mãe, mas nem todas as informações se manifestam de forma visível. Existem versões de genes, chamadas de alelos recessivos, que nem sempre se manifestam, mas são carregadas pelos organismos. Por exemplo, se a sua mãe tem olhos azuis, mas o seu pai não, é possível que você não tenha nascido com olhos azuis. Mas mesmo assim, você carrega a informação para olhos azuis no seu material genético e pode vir a ter filhos com olhos azuis. Em alguns casos, essa combinação pode resultar em condições incomuns ou doenças, como alguns tipos de albinismo e anemia. Apesar de perceber alguns dos padrões da herança de características, Mendel não sabia o que exatamente era passado de um indivíduo para o outro. Ainda assim, seus estudos forneceram as bases para que cientistas posteriores avançassem muito na área que ficou conhecida como genética. Graças a esse campo da ciência, hoje sabemos que quando somos formados, recebemos metade do nosso material genético do pai e metade da mãe. Neles estão os genes, pedaços de informações que quando interagem determinam várias características nossas. O processo pelo qual herdamos características dos nossos ancestrais está intimamente ligado a outro processo biológico do qual já falamos aqui no canal, a evolução. Se um gene dá uma característica a um ser vivo que o ajuda a gerar mais descendentes que outros indivíduos daquela espécie, é provável que em algumas gerações esse gene se toque que torne mais comum nessa população. Por isso, os genes, em conjunto com o ambiente, guiam a mudança das espécies ao longo do tempo. A grosso modo, algumas versões de genes são melhores para os indivíduos e serão passados adiante, enquanto outras versões podem trazer grandes prejuízos e até impedir que os indivíduos que os possuem se reproduzam. Essas versões que prejudicam têm menos chance de serem passadas para as próximas gerações. Ainda temos muito o que entender sobre como os genes funcionam e como eles interagem com o ambiente durante o desenvolvimento dos seres vivos, mas levando em conta o que sabemos, já dá pra dizer que os genes estão por detrás de muito mais coisas nas nossas vidas do que imaginamos... Legenda Adriana Zanotto